A pergunta de hoje é Um espirro, tosse ou bocejo Configura uma interrupção na Abrahá? É uma pergunta muito boa Realmente discutiram sobre o que é considerado Uma interrupção na Abrahá Bom, vamos antes a definição do que é Entre que você fez um Abrahá e você comeu Você já terminou o Abrahá Você está a ponto de comer O que é considerado interrupção ou não O próprio Shonaruh no Siman Resh Vav Shonaruh Horahá Seria o capítulo 206 Ele discute sobre Dinin Sentenças de interrupção na Abrahá Exemplo, se eu fiz uma Abrahá errada Eu fiz Abrahá de Bore Priyadamá Para uma fruta que ela é Aetz Que é uma fruta que ela é de árvore Eu fiz de terra Ou se eu fiz Sheakol quando era para fazer Bore Priyadamá, não sabia que era um vinho E achei que era um suco de uva Fiz, configurou a interrupção É um erro, não é um erro Enfim, vamos lá A Lahá final Um suco de uva Sim Um suco de uva que tem uma quantidade maior de água Exatamente, coloca a voz pela porcentagem A resposta é Não, ela entra porque é uma Abrahá Colele Tem uma Abrahá que ela é menor O que seria, por exemplo, o oposto Se eu fizesse Bore Priyadamá E a Geffen numa água, por exemplo Não, aquilo dali não sai de obrigação Eu teria que repetir a Abrahá Considerado um erro E o que você faz ali? Você fala Baruch Shem Kevod Ma'urutol Leolam Va'et Você faz essa frasezinha Que a gente faz geralmente depois Se eu peguei a fruta Fiz E caiu a fruta da minha mão Logo depois Eu tenho um período De até 3 a 4 segundos Para recuperar essa fruta Dar uma limpada nela E comer Que é o período que a gente fala Shalom Aleharabi Ou Shalom Aleharabi Ou Mori Assim tá Em Maserret Brachot Essa é a definição Se eu perdi esse tempo Não conseguir falar A tempo de falar isso Eu vou ter que voltar E fazer Abrahá de novo Tá bom gente? Perdeu ali o período da Abrahá E vai ter que fazer Baruch Shem Kevod Ma'urutol Leolam Va'et Por que eu falo essa frase? Porque quer dizer Baruch Que é bem dito Ou né Você foi um dos brahot Shem Kevod O nome do seu Da sua honra Do seu respeito Ma'urutol Do seu reino Leolam Va'et Para todo sempre Ou seja Eu tô pegando o nome de Shem E dando um cavó Do respeito pra ele Já que eu desprezei O nome de Shem Quando eu fiz um Abrahá E eu não consumi Aquele alimento Ou não Concretizei aquela ação Legal? Agora E se eu estou no meio Da Abrahá Assim também Não é só pra concluir O Benes Raiz Ele fala sobre Paraxatubalak Na Lachá Gimbel No Shana Aleph No primeiro ano Ele fala isso Por exemplo Eu tenho lá um cafezinho Fiz Abrahá de Shem Kevod No cafezinho Baruch Tá Shem Kevod Shem Kevod Me abre do varó Aí eu Vou assoprar O café Ai tá muito quente Tô vendo aqui Não sei o que Ele fala que Isso já é considerado Um desprezo Pra Abrahá Porque era pra eu ter bebido Imediatamente Ou eu esperasse O café esfriar um pouquinho Ou pegasse uma colher Um pouquinho do café Só pra eu provar dele Esperar um pouquinho esfriar E eu consumisse dele Agora E se sai no meio Da Abrahá Que foi a pergunta da gente E no meio da Abrahá É considerado interrupção? A gente joga A mesma regra Dos três segundinhos Se eu tô fazendo Baruch Atá Shem Kevod Espirrão Aí demora Pega um lenço Cara Já passou De três, quatro segundos O que que eu faço? Eu pra não desprezar Esse Axem Eu faço Lam Deni Hukeha Eu falo isso E aí pelo menos Eu salvei Que eu fiz um passuk Do Tehilim Isso não dê problema Pode demorar mais tempo Agora Se eu falei Baruch Atá Shem Elokeino Melia Aolam Geralmente a pessoa fala rápido É o que é Melia Aolam A gente tem que fazer O Baruch Shem Kevod Aquela Abrahá Não valeu E depois Que você se reestruturar Se passou de três, quatro segundos Você faz Abrahá de novo Se não passou Três, quatro segundos Foi só tipo Baruch Tá encheio Melia Aolam Não passou Então você pode terminar Abrahá E você consome o alimento E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto